Hoje, em Blocks Fruit, nós vamos nos tornar piratas e navegar pelo mar em busca da nossa fruta mágica. Mas pra isso, eu preciso da ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo e comentando qual fruta vocês acham que eu vou conseguir. Beleza, a gente já abre o jogo e a gente tem duas escolhas, né? Piratas ou marinheiros. Eu vou ser pirata, né? Agora, o que tem que fazer? Acho que é esse cara aqui, mano. Esse cara aqui. Vamos ver, missão. Isso aqui mesmo, ó. Por favor, selecione uma missão. Bandidos. Beleza, eu vou ganhar isso em XP, né? Então, vamos lá, galera. Bora começar. Nosso objetivo dessa gameplay já é conseguir a nossa primeira fruta aqui no jogo. Mas então, vamos subir de nível que logo a gente consegue. Vamos lá, bora. Acho que é aqui os bandidos, né? Como é que luta? Pera aí. Combate. A gente tem o Z, que é o rápido. E a gente tem o normal, né? Aqui é o normal. Aqui só vai pro lado, ó. Vai, vai. Aí, boa. Pegamos o nosso primeiro bandido aqui. Ganhamos 40 XP. Vai, vai. Aê, boa. E aí? Era isso? Será que eu consegui comprar alguma coisa legal aqui? Deixa eu ver. Ah, aqui é a loja de frutas. Vamos ver. Nossa, mas é caro, hein? É muito caro. Pobreza miserável. Vou ter que upar muito ainda pra conseguir. Então, vamos lá. Vamos upar mais. Bora. Vai, 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 vai. Tem uma nova missão disponível. Abra o mapa da bússola pra encontrar uma ilha. Ah, eu consigo rastrear nova missão. É pra cá onde tá mostrando, ó. Beleza, galera. A gente já upou nível 10. A gente tá indo muito bem. E acho que aqui já não tem mais o que a gente fazer. E agora a gente vai pra próxima ilha enfrentar mais bandidos aí e aumentar o nosso nível. Então, vamos lá, galera. Bora. Tá bom. Vou pegar esse botezinho aqui de graça, ó. Pegamos nosso barquinho e estamos se dirigindo para o novo local aqui. Nossa, mas tem várias ilhas, ó. Tem uma ilha pra lá no fim. Tem essa ilha daqui, que eu não sei o que que é. Tem essa ilha aqui. São vários locais aqui. Então, pô, é da hora. Gostei. Vamos lá. Vamos upar logo. E o meu objetivo é conseguir a primeira fruta e ver que fruta eu vou conseguir. Eu quero tentar uma fruta aleatória, galera. Eu quero, tipo assim, na sorte, encontrar uma fruta legal, entendeu? Vamos lá. Fala aí, mano. Manda missão. É, por favor. Macacos, gorilas. Nossa, rei gorila. Eu não consigo derrotar ele agora não, eu acho, hein. Vou com macacos primeiro, tá? Bora derrotar os macaquinhos. Vem, vem, vem. Vai, 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 vai. Aí, boa, boa. Um foi. Ó, tem um inscrito aqui, ó. Salve, mano. Salve. E vamos lá, né, mano? Vamos seguir aqui e vamos continuar nossa missão aqui. Falta só mais dois aqui pra gente finalizar aqui a missão. Pera aí, pera aí. Vai, 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 vai. Aí, boa, boa. O que a gente vai fazer? A gente já tá no level 15. A gente vai pegar mais missões aqui. Bora. Gorilas. Agora vamos pegar os gorilas. Vamos ver. E aí, será que é mais difícil? Não sei. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar essas missões aí que a gente consegue upar mais rápido. Nossa, olha o jeito que ele nada. Cara, esse jogo é da hora, hein. Foi, foi. Um. Bora lá, bora lá. Nossa, tô tomando soco da outra aqui. Sai daí. Ah, tô nem aí, mano. Vamos, vamos, vamos. Boa, boa. Boa. Aí, boa, boa. Peguei a missão, peguei a missão. Aê. Level 23. Já estamos com 8 mil reais. Bora pegar mais missões. Eu vou pegar essa missão do Rei Gorila. Derrotar ele ganha o quê? 9 mil de XP e 2 mil a recompensa. Vamos lá. Rei Gorila. Bora. Eita, ele dá dano pra caramba, hein. Ué, como é que eu não consigo acertar? Não consigo dar soco? Caraca, mano. Esse bicho aqui é brabo. Calma aí, cara. Calma aí. Ó o carinha. Ó, ó. Tá mal da vida. Deixa eu matar. Ó, ó, ó. Ó o bicho bugado. Ó o bicho bugado. Calma que ele tá mal. Calma que ele tá mal. Aí, foi. Eita. Meu Deus. Consegui, consegui. Derrotei. Nossa, mas derrotei ali porque, pô, o bicho tava bugado ali na parede. Aí, consegui 10 mil conto. E subimos para o nível 26. Agora vamos lá pegar mais uma missão do Rei Gorila. Bora. Agora sim, galera. Agora a gente já vai conseguir um nível bom aqui. A gente já consegue upar muito bem. Bora pegar mais uma do Rei Gorila. Ó, o legal é que ele vai voando aqui, ó. Ó, que da hora, ó. Ó, ele vai começar a bater no chão, ó. Ó. Viu? Pra ficar muito perto dele, ó. Ele fica batendo no chão, ó. Tem que bater e esquivar, ó. Agora fica batendo, fica batendo. Não adianta ficar batendo aí no chão, mano. Eu nem tô aí. Ah, batei. Aí, boa. Conseguimos um nível muito bom. Agora sim, mano. E eu vou lá pra próxima ilha. Eu vou comprar esse sloop aqui. O que que é isso aqui? Ó, um barquinho top, hein. Agora a gente vai pra próxima ilha. Que vai indicar aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu estacionar meu barco aqui. Nossa, grudei o barco no canto aqui. Tá, bora lá. Chegamos neste local. A gente já vai salvar o nosso ponto inicial aqui. Agora a gente pode pegar missões com esse cara. Quem tem? Piratas, Brutamontes e Bob. Quem que é o Bob? Não sei. Vou pegar missões com o pirata, vai. Beleza. Piratas são esses caras. Nossa, eles são nível 35. Caraca. Deixa eu upar. Pera aí, que eu tenho uns pontos aqui. Pera aí. Vou upar a vida 2 e aqui eu vou upar o soco, mano. Vai só no soco. Aí, ó. Boa. Nossa, o negócio de esquivar é bom, hein. Vai, 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 vai. Falta mais só mais um. Só mais um. Vou pegar aquele carinha lá, ó. Vem, mano. Vem, mano. Vem. Vai, vai, vai. Vai, bora, bora, bora. Vamos derrotar esses piratas, vai. Aí, boa. Upamos de nível. Beleza, nível 40. Falta só mais um tanto e a gente consegue. Beleza, vamos tentar pegar mais missões aqui. Agora eu vou tentar com o Brutamontes. Cara, vai ser muito louco, velho. Pera aí, cadê os Brutamontes, mano? Ah, os Brutamontes acho que são pra cá. Nossa, olha o porretão do cara ali, ó. Olha o porreto que ele tem. Eita, calma aí, mano. Calma aí. Calma, fica de boa. Fica de boa, mano. Não precisa me agredir, mano. Ó, ele tá brabo, ele tá... Nossa, mas ele é forte, hein. Ah, ele também tem poder, ó. Ah, ele também tem esse negócio de pisar, entendeu? Foi, foi, foi. Um, foi um. Falta só mais sete. Bom, galera, vou upar aqui. Bora lá. Olha só, galera. Eu descobri uma tática bem legal aqui pra você tá derrotando esses Brutamontes aqui, ó. Porque bate neles aqui, ó. Chama a atenção deles, ó. Eles vão vir pra cá, ó. Deixa eles vim, deixa eles vim. Aí você sobe nessa pedra, ó. Ó, eles vão ficar bugados aqui na pedra, ó. Ó, mas eu não vou conseguir bater. Mas você consegue bater neles, ó. Ó, ó. Vai, vai. Eu tô burlando aqui, galera. Tô burlando. Ó, viu? Mó fácil, entendeu? Mó fácil. Bom, galera, eu vou ficar fazendo isso. A gente tá no nível 43. A gente tem 40 mil pontos. E eu vou tentar chegar o mais próximo do nível 50. Quando eu chegar no nível 50, a gente vai lá comprar a nossa fruta. Então, bora lutar contra os piratas. Que agora são os espadachim. É espadachim, beleza? Beleza. Eita, 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 eita. Nossa, ele dá dano, hein? Aí, boa. Pegamos mais um, vai. Aí, 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 vai, 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 bate. Boa, boa, boa. Caraca, aqui é só desvio, só desvio. Nossa, entrei dentro da casinha com o cara aqui, ó. Vem, mano. Vem, vem, vem. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eita, eita, vai, 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 vai. Aí, 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 ó. Pá, pá. Aqui, ó. Aqui é luta. O cara é mortal aqui. A gente pula aqui e... Pum! A gente só dá um pisão no chão e o cara sai voando, mano. Falta mais um, só mais um. Vem, vem, vem. Aí, pegamos. Nossa, muito bom. Pegamos XP bom, hein? XP bom. Vamos continuar. Vamos pegar mais missão. Piratas. Vamos continuar upando aqui. Pegar mais missões aqui dos piratas. Agora a gente pula e... Pum! Vem, 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 maluco. Vem, maluco. Uau. Aqui tem um baú escondido, ó. Pega esse baú e dá dinheiro. Dinheiro bom, dinheiro bom. Tá um cara aqui, ó. A gente bate nele também. Vem, 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 os três. Vem. Vai, vai, vai. Boa, boa. Aê. Bora lá. Agora a gente consegue enfrentar os brutamontes. Vamos lá. Bate nesse cara aqui. Vem, maninho. Vem. Agora o meu objetivo aqui, ó, é chamar todo mundo, galera. Bate nesse aqui também. Bateu. Eita. Bate nesse aqui também. Vem, galera. Vem. Ah, eles não vêm? Vem, vem. Ah, eles não vêm. Vem, vem. Vem só o D3 aqui. Então eu vou ter que chamar eles aqui pra pedra. Vem, galera. Vem. Aí. Bora, galera. Vem. Vem cá, ó. Ó. Eles tão batendo na parede. E eu fico aqui, eu batendo neles, ó. Aí, vai, vai. Aí, ó. Vai. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Eu fui tentar pegar essa missão aqui do Bob, mas ela requer nível 55. Então eu fiquei upando com os brutamontes, que eles dão 22 mil de XP. E a gente chegou no nível 49. Agora eu vou pegar mais uma vez esse do brutamonte pra nós chegar no tão sonhado level 50. Então vamos lá, galera. Só pegar mais esses oito brutamontes e a gente consegue pegar a nossa primeira fruta. Vamos lá, galera. O que é minha tática? Minha tática é bem fácil. Eu venho aqui, eu dou um soco em cada um aqui. Vem cá, galera. Vem, 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 vem. Ó. Dou um soco em cada. Aí, ó. Chama a atenção deles. Eles vão querer vir me pegar. E eu venho aqui, ó. Aí eu só fico socando eles aqui, ó. Vai. Aí é uma tática mais rápida de você upar, né? A galera aí que tá precisando upar, ó. Nossa. Também um soco. Ah, é? Pega essa aqui, então. Chegamos no nível 50. Agora sim, mano. Olha só. Nível 50. Temos 21 pontos disponíveis pra upar. Mas eu acho que eu vou upar eles na nossa fruta, né? Porque dependendo da fruta que a gente pegar, a gente já upa ela. Então eu já vou lá pra ilha pra gente descobrir que fruta eu vou conseguir. Vamos lá, galera. Bora. Eu tenho 58 mil de dinheirinhos. E eu acho que a Blox Fruta, né? Deve custar o quê? Uns 20 mil? Não sei. Espero que ela não seja muito cara, né? Então vamos lá na Jungle. Bora, bora. Estamos chegando. Estamos chegando. Encosta o barco aí. Encosta aí, mano. Aqui eles falam pra você tomar cuidado com os outros players, né? Porque dependendo da fruta que você pega, eles podem matar você. Ó, os carinha tão lá conversando. Acho que tá de boa, né? Vamos clicar aqui. Tudo bem. Precisa de 32 mil reais. Fruta aleatória. Vai dar uma fruta aleatória. Comentem aqui qual fruta vocês acham que vai vir pra mim. Tomara que seja algo muito bom, né, mano? Nossa, tomara. Sério. Fruta da areia. Galera, eu ganhei fruta da areia. Que da hora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Você aperta aqui. Ele joga um negócio de areia. Olha que da hora. Será que funciona bem? Vamos testar em alguma coisa aqui. Pera aí. Vamos upar ela que esses níveis eu guardei. Tá, tá com 22 níveis a minha Blox Fruta. E agora vamos tentar usar ali no rei macaco ali pra nós ver quanto que de dano dá nele. Vamos ver. Não deu quase nada de dano, né? Ah, mas é todo um combate esquemado aqui, ó. Nossa. Nossa. Esse negócio... Essa fruta é horrível, mano. Ela não dá nada de dano. É muito pra quê? Nossa. Mas os comandos aqui é muito difícil, cara. Porque tu tem que tá trocando um e dois. Cara, eu quero tentar pelo menos derrotar ele com isso aqui, mano. Vai lá. Ah, não. Ele tá aqui já, ó. Aí. Boa. Bom, mas é isso, galera. O meu veio esse. Espada do deserto. É um... Né, ó. Ele cria um negócio aí. Pô, da hora. Legalzinho. Mas podia ter vindo uma melhor, né? Mas a gente vai continuar upando e ver se a gente consegue frutas ainda mais legais. Frutas mais poderosas. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Que em breve eu posso trazer mais gameplay deste game. Então é isso, galerinha. Obrigado. Um beijo. Falou.